Capaz 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 Sobre Giac Sobre Giac Sobre Giac Sobre Giac Acima Wiee Acima Wiee Acima Wiee Acima Wiee Acidente Sago Acidente Sago Acidente Sago Aventura Boam Aventura Boam Aventura Boam Aventura Boam Boam Aventura Aventura Boam Recioso Tureon Aceita 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 permitir roayungada permitir roayungada permitir roayungada já imi já imi já imi já imi pedir amostado pili da pedir amostado pili da pedir amostado pili da pedir amostado pili da Capaz Capaz Sobre Acima Acidente Sago Aventura Recioso Aceita Aceita Permitir Permitir Já Imi Já Imi Pedir Ampostado Pedir Pedir Ampostado Ambos Ambulance 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 Comude Kim Me Entra Anjo Anjo Bravo Qualquer CarPlay 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 Discuti Dona Da Por aí Comparcer 출석ada Comparecer Sursecada Comparecer Sursecada Ambos Duel da Ambos Duel da Além disso Euxi Além disso Euxi Ambulância Ambulância Cu급-차 Entre Saia Entre Saia Anjo 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 Sonja Bravo 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 Seongnan Qualquer Oton Qualquer Oton Discutido Do nada Discutido Do nada Por aí Gak Por aí Gak Comparecer Sursecada Comparecer Sursecada Acordado Que o innen Acordado Que o innen Acordado Que o innen Acordado Que o innen Mau Tapun Mau Tapun Mau Tapun Tapun Vezibol Yaquo Vezibol Yaquo Vezibol Yaquo Vezibol Yaquo Básket Do Básket Bo Dunggu Básket Bo Dunggu Baño Bo Vainho Vainho Jouksel Vainhaer 욕실 Vainhaer 욕실 Vainhaer 욕실 The Praia Hé변 The Praia Hé변 The Praia Hé변 The Praia Hé변 Por que? Por que? Turnharse Heedeah 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 Tornar-se. E de dar. Atrás. Tie. Atrás. Tie. Atrás. Tie. Atrás. Tie. Acordado. Que o innen. Acordado. Que o innen. Mau. Dapun. Mau. Dapun. Veselbol. Yaqu. Veselbol. Yaqu. Basketball. Dunggu. Basketball. Dunggu. Dunggu. Banho. Mokyuk. Banho. Mokyuk. Vanyaer. Joksi. Vanyaer. Joksi. V praia. Hepion. V praia. Hepion. Porquê. Temo-ne. Porquê. Temo-ne. Tornar-se. Ide-da. Tornar-se. Ide-da. Atrás. Tie. Atrás. Tie. Acreditam. Bitta. Acreditam. Acreditam. Bitta. Acreditam. Bitta. Portencer. Sokada. Portencer. Sokada. Portencer. Sokada. Olavo 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 개선하다 murdida 물다 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 contra 반대 contra 반대 contra 반대 반대 Amarbu 신 Amarbu 신 Amarbu 신 Amarbu 신 Quadra 빡다 Quadra 빡다 Quadra 빡다 quadra 빡다 생 피 생 피 생 피 생 피 golpe golpe pul다 golpe pul다 golpe golpe pul다 Acreditam Acreditam 믿다 Acreditam 믿다 Pertencer Sokada Pertencer Sokada Sokada Ao lado 옆 옆에 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 갈아 수밑 개선하다 무릇이다 Mordida Contra Amarbo Amarbo Quadra Sangue Golpe Contundente Contundente Outro Outro Publicum Publicum Chato 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 qualquer pessoa qualquer coisa de qualquer forma pedir desculpas pedir desculpas pedir desculpas pedir desculpas apreciar pedir desculpas pedir desculpas Pausa Contundente Outro Público 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 Chato 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 Qualquer pessoa Amudo Qualquer pessoa Amudo Qualquer coisa Muaixinha Qualquer coisa Muaixinha De qualquer forma Ocetten De qualquer forma Ocetten Pedir desculpas Saquada Pedir desculpas Saquada Apreciar Obrigada Apreciar Obrigada Pausa Quedrida Pausa Quedrida Brilhante Trazir Trazer Erro Conchung Erro Conchung Erro Conchung Kauma Gohyoan Kauma Gohyoan Kauma Gohyoan Kauma Gohyoan Capitão Udumori Capitão Udumori Capitão Udumori Capitão Udumori Cuidado 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 Desenho animado Banha Desenha animado Zé animado Banha Denheiro Dinhêto 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 Dinheiro Castelo Causa 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 Tei Brillante Palken Trazer Trazer R Erro Conchung Erro Conchung Calma Coyuan Calma Coyuan Capitão Udumori Capitão Udumori Cuidado Yomnioada Cuidado Yomnioada Desenha Desenha Manha Desenha Manha Dinheiro Hiongum Dinheiro Hiongum Castelo São Castelo São Causa Tei Causa Tei 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 Bexan Seisi God Tei Tei Porto Hwakshirán Certo Hwakshirán Certo Hwakshirán Certo Hwakshirán Varato Capsan Berato Capsan Barato Capsan Vaato Capsan escolher Tulaçada Quás Hacke Quás Hacke Quás Hacke Hacke Intelijente Younglihan Intelijente Younglihan Intelijente Younglihan Intelijente Younglihan Scholar Uruda Scholar Uruda Scholar Uruda Scholar Uruda Costa Hén Costa Hén Costa Heian Costa Heian Comumoru Chukahada Comumoru Chukahada Seekul Seekul 백년 Seekul 백년 Certo Hacke Certo Fakkl 해도 Fakkl aren't Hacke Hacke Barato Escolher 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 Círculo 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 Class Círculo Intelligente Círculo Escolar Escolar A espada Costa Cola Kultar Kultar Faculdade Tehac Faculdade Pente 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 Quadrinho Empresa Reclamar 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 Computador Confundir Rolanshikida Confundir Rolanshikida Confundir Rolanshikida Confundir Rolanshikida Cola 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 Kultar Suspada Kultar Sujipada Faculdade Dehack Faculdade Dehack Pente 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 Confortável Kibun Joen Confortável Kibun Joen Kodrinho Kigge 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 Kuesa 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 Computador Computador Computer Computador Kuesa Confundir Rolanshikida Kuesa 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 Céu-da Construir Céu-da Pará-bãs Chuka Pará-bãs Chuka Pará-bãs Chuka Pará-bãs Chuka Conter Poamada Conter Poamada Conter Poamada Conter Poamada Ch montrer Chese 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 Shines Chese Chinês 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 Continuar 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 Copia de Sabon Copia de Sabon Copia de Sabon Copia de Sabon Bolha Cofum Bolha Cofum Bolha Cofum Bolha Cofum Caverna Coverna 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 construir para avançar conter xadrez chinês continuar continuar claramente 뚜렷하게 armário de roupa armário de roupa 벽장 cujir contagem 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 용기 coragem 용기 coragem 용기 exceto extrema 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 el 제외하고 들어가 교환 교환 들어가 교환 교환 그리고 창조하다 그리고 창조하다 그리고 창조하다 그리고 창조하다 그리고 위험한 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 아르마리 드 호파 벽장 아르마리 드 호파 벽장 벽장 그리지 우른 그리지 우른 도스 기침하다 기침하다 도스 기침하다 세다 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 가사 항상 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 coragem 용기 coragem 용기 세다 세다 을 제외하고 세다 을 제외하고 세다 교환 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 창조하다 그리우 창조하다 BRIGOZO 위험한 위험한 BRIGOZO 위험한 솜bryu 어두운 Sômbrio 어두운 Sômbrio 어두운 Sômbrio 어두운 Mortu 죽은 Mortu 죽은 Mortu 죽은 Mortu 죽은 Crida 친해하는 grida 친해하는 grida 친해하는 grida 친해하는 licioso pacinin glicioso pacinin glicioso pacinin glicioso placeinin Dicionário Difference Difficio Diligent Diligent Em dobro Ijungi Em dobro Ijungi Em dobro Ijungi Em dobro Ijungi Sombrio Oduun Sombrio Oduun Mortu Grida ühl Sombrio God Glacies M dobro Glicioso Dicionario Diccionario Different Difficil Difficil Diligent Diligent Dividir 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 Dngar Dzingar Zinhar Durante Cedo Ou 둘 중 하나 envergonhado engenheiro o suficiente 충분한 들어가다 entrares 들어가다 entrares 들어가다 entrares 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 escapar 다란하다 그리다 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 당황한 envergonhado 당황한 engenheiro 기술자 engenheiro 기술자 o suficiente 충분한 o suficiente 충분한 entrares entrares 들어가다 entrares 들어가다 entrares 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 Até Com평an Sempre Pionam-op-si Sempre Pionam-op-si Sempre Pionam-op-si Pionam-op-si Excitar Hưngpun-sequida Excitar Hưngpun-sequida Excitar Hưngpun-sequida Excitar Hưngpun-sequida Espero Gideada Espero Gideada Espero Gideada Espero Gideada Poderia Hаль-suga-issotta Poderia Hаль-suga-issotta Poderia Hаль-suga-issotta Poderia Hаль-suga-issotta KUMIKADA 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 Faisa de pedestre Hengdambudo Faisa de pedestre KUMIKADA 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 Diariamente Meili Diariamente Meili Diariamente Diariamente Meili Até 공평한 Até 공평한 Sempre 변함없이 sempre 변함없이 Excitar Hingpun시quida Excitar Hingpun시quida Espero 기대ada Espero 기대ada Poderia 할 수가 있었다 Poderia 할 수가 있었다 Hachar 금이 가다 Hachar 금이 가다 Hastejar 기억하다 Hastejar 기억하다 Faixa de pedestre Hengdampudu Faixa de pedestre Hengdampudu Hengdampudu 날짜 날짜 Incontru 날짜 Incontro Incontru 날짜 Stilista Estilista Oitavo Yodol 번째 Oitavo Yodol 번째 Yodol 번째 Oitavo Yodol 번째 Oitavo Yodol 번째 Diferença Chai Diferença Chai Diferença Chai Diferença Chai Bino사oro Gong룡 Bino사oro Gong룡 Bino사oro Gong룡 Bino사oro Gong룡 Gong룡 Tont Osiruun Tont Osiruun Tont Osiruun Tont Osiruun Zajun Zajun Parada Zajun Parada Zajun Parada Zajun Parada Kava Kava KakaGi Kava KakaGi Kava KakaGi Kava Décima primeira Décima primeira Décima primeira Décima primeira Décima primeira 11. Encontro 날짜 Stilista Stilista 8. 8. 8. 9. Diferença 10. 10. 12. 15. 19. 20. 20. 20. 20. 21. 22. 22. 23. 29. 30. 30. 30. Décima primeira Décima primeira Décima primeira Décima primeira expressar expressar fanha falha famoso 유명한 famosun 유명한 culpa 결점 culpa 결점 후보드 호희� 후보드 Por favor Medo Compo Febre 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 Campo Tepan Campo Tepan Campo Tepan Campo Tepan Preinsir Chewda Preinsir Chewda Preinsir Chewda Explicar Seulmengada Explicar Seulmengada Explicar Seulmengada Qualia Sliphe Femmoso Yumeonghan Femmoso Yumeonghan Culpa Kjörtzem 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 Medo Compo Medo Compo Febre El Febre El Campo Delpan Campo Delpan Preencher Cheuda Preencher Cheuda Encontrar Chata Encontrar Chata Encontrar Chata Encontrar Chata Dedo Soncara Dedo Soncara Dedo Soncara Dedo Soncara Primeiro 첫 번째 Primeiro 첫 번째 Primeiro 첫 번째 Primeiro 찮 Concertar Cojon Siqui da Socit uncover Cojon Siqui Da Corinthos Cojon Consultar Cojon D submission Chão Padac Chão Padac Chão Padac Chão. Bada. Segue. 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 Estrangeiro. Estrangeiro-me. Esqueço. Ita. Esqueço. Ita. Esqueço. Ita. Esqueço. Ita. Esqueço. 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 Né 번째 Encontrar 찾다 Encontrar 찾다 Dedo 손가락 Dedo 손가락 Primeiro 첫 번째 Primeiro 첫 번째 Consertar 고정시키라 Consertar 고정시키라 Chão 바닥 Chão 바닥 Segue D�를 따르다 Segue D�를 따르다 Estrangeiro 외국이 Estrangeiro 외국이 Esqueço 있다 Esqueço 있다 Perduas 용서하다 Perduas 용서하다 Quarto Né 번째 Quarto Né 번째 Ganyo Ganyo Oda Ganyo Oda Ganyo Oda Ganyo Beg Oda Preg Oda Preg Oda Preg Oda Preg� 선물 Present 선물 Present Sommel 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 Globo, Chigui, Globo, Chigui, Globo, Chigui, Globo, Chigui. Cola, P, Cola, P, Cola, P, Cola, P, Objetivo. 목표, Objetivo, 목표, Objetivo, 목표, Objetivo, 목표, Boa, Chouen, Boa, Chouen, Boa, Chouen, Grau. 학년, Grau, 학년, Grau, 학년, Grau, 학년, Grau, Ganyo, Oda, Ganyo, Oda. Geral, 일반적인, Geral, 일반적인, P, Oda, P, Oda, Presente, 선물, Presente, 선물, Da, Juda, Da, Juda, Globo, Chigui, Globo, Chigui, Cola, P, 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 O00s. Objetivo, 목표, Objetivo, 목표, Objetivo, 목표,hur,um, Boa, Tsouen, Boa, Chouen, Grau, 학년 graduado 졸업하다 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 grama 잔디 grama 잔디 grama 잔디 grama 잔디 musyoria 식료품 잡혀야 점 musyoria 식료품 잡혀야 점 musyoria 식료품 잡혀야 점 musyoria 식료품 잡혀야 점 crecer 성장하다 crescer 성장하다 crescer 성장하다 crescer 성장하다 기아 안내자 기아 안내자 기아 안내자 기아 안내자 academia 체육관 academia 체육관 academia 체육관 academia 체육관 아비투 숙관 아비투 숙관 아비투 숙관 아비투 숙관 체육관 윗다 절반 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 Nidhá com Kulháita Suá Kulháita Suá Kulháita Suá Kulháita Suá Graduado Joropada Graduado Joropada Grama Jandí Grama Jandí Muxioliya Singlyopung japoajom Muxioliya Singlyopung japoajom Crescer Songjangada Crescer Songjangada Guiha Andeja Guiha Andeja Academia Academia Hábito Hábito Metade Lidar com Lidar com Colhaita Sua Sua Favorito 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 Amigabes 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 Frustrar 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 Dó molí Garágem Chágo Garágem Chágo Garágem Chágo Garágem Chágo Martelo Mãngchi Martelo Mãngchi Martelo Mãngchi Martelo Mãngchi Lenço Sonsogan Lenço Sonsogan Lenço Sonsogan Lenço sonsogon odiung miwaada odiung miwaada odiung miwaada odiung miwaada ouvir de da ouvir de da de da Ouvir Duda Seu Hane Seu Hane Seu Hane Seu Hane Favorito 제일 좋아하는 Favorito 제일 좋아하는 Amigáveis Frustrar Mais distante Mais distante Garagem Chago Martelo Mangchi Martelo Mangchi Lenço Sonzugan Lenço Sonzugan Odium Miwaada Odium Miwaada Ouvir Duda Ouvir Duda Seu Seu Hane Seu Hane Pesado Bugaun Pesado Bugaun Pesado Bugaun Pesado Bugaun Ocupar 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 Caminhava Halking Caminhava Halking Caminhava Halking Caminhada Hayukin História Yoksa História Yoksa História Yoksa História Yoksa Passatempo Chimmy Passatempo Chimmy Passatempo Chimmy Passatempo Chimmy Friado Hüel Friado Hüel Friado Hüel Friado Hüel Honesto Tengjikan Honesto Tengjikan Honesto Honesto Tengjikan Honesto Tengjikan Conform Begofun Conform Begofun Conform Begofun Conform Begofun Pesado Bogun Pesado Bogofun Ocultar Sumter Ocultar Sumter Caminhada Halking História 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 Passatempo Chimí Passatempo Chimí Friado 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 Honesto 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 Conforme Begupen Conforme Begupen Pressa Sodorda Pressa Sodorda Machucar 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 Icy Banhag Icy Banhag Icy Banhag Paniak importante 중요한 introduzir 소개하다 introduzir 소개하다 introduzir 소개하다 introduzir 소개하다 ilha 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 jilaya jem jilaya jem jilaya jem jem pot biong pot piong 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 il travail il travail il il juntz gaipada juntz gaipada juntz gaipada juntz gaipada selva milim jude selva milim jude selva milim jude selva milim jude e somente uji somente uji somente uji somente uji e se se marniak isse marniak importante jungyohan 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 jintroduzir jsougeada jintroduzir jsougeada jilha Ilha 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 Geleia Jem Jem Pote Pyeong Pote Pyeong Trabalho Ilha Trabalho Ilha Junte-se Gaipada Junte-se Gaipada Selva Selva Milimzude Selva Milimzude Somente O�� Somente O�� Manter Ziquida Manter Ziquida Manter Ziquida Manter Ziquida Criança Ai Criança Ai Criança Ai Criança Ai Cozinha Puock Cozinha Puock Cozinha Puock Cozinha Buock Gatinho Seki goyangi Gatinho Seki goyangi Gatinho Seki goyangi Gatinho Seki goyangi Conhecer Alda Conhecer Alda Conhecer Alda Conhecer Alda Lago Hoosu Lago Hoosu Lago Hoosu Lago Lingua Ono Lingua Ono Lingua Ono Lingua Ono Lavandoria Setak Lavandoria Setak Lavandoria Setak Lavandoria Setak Preguiçoso Beuln Preguiçoso Beuln Preguiçoso Beuln Preguiçoso Beuln Emprestar Bilheio Emprestar Bilhojuda Emprestar Bilhojuda Emprestar Manter Criança Cozinha Cozinha Gatinho Conhecer Lago Língua 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 Lávandria Sétac Preguiçoso Queiren Preguiçoso Queiren Emprestar Língua 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 osso trancar dor de cabeça helicóptero abraço 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 ignorar 무시하다 dentro 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 deixai horacada limites limites chean linha son linha son usso trancar 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 dor de cabeça tutom dor de cabeça tutom helicóptero 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 abraço coqueanta coqueanta abraço coqueanta ignorar busiada ignorar busiada dentro dentro interessante 재미있는 vida solitário verão solitário verão muito muito por sorte por sorte máquina que é louco louco maneira tê-do interessante 재미있는 deitar deitar vida vida solitário verão solitário verão 외로 muito 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 por sorte queimun por sorte queimun máquina quique quique máquina quique louco 미친 louco em 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 mercado mercado em casar es 결혼하다 Mayu Significar Significar Remédio Remédio Mesão Marada Mesão Marada Marada Mayu 중간 Mayu 중간 Min USC pyran Mind Min USC trim direct Smurita Gyang Smurita Gyang Smurita Gyang Smurita Momento Sunkan Momento Sunkan Momento Sunkan Momento Sunkan Um mercado Sangjam Um mercado Sangjam Casar Queronada Casar Queronada Maio Oual Maio Oual Significar Imiada Significar Imiada Remedio Yak Remedio Gyak Mesão Barada Mesão Barada Maio Jungan Maio Jungan Mints Baum Mints Baum Senyorita Gyang Senyorita Gyang Momento Sunkan Momento Sunkan Movimento Movedo 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 FUME MUSEU Deve, reanda. Unha, sonto. Unha, sonto. Precisar. Piroada. Precisar. Piroada. Precisar. Piroada. Precisar. Piroada. Vizinho. 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 Nervoso. Tujuan. Nervoso. Tujuan. Nervoso. Tujuan. Nunca. Nunca. Nervo. Nunca. Nervo. Nunca. Nervo. Nervo. Tujuan. Move Move Film 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 Museum 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 Div 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 Haya anda Unha Sonto Unha Sonto Precisar Piroada Precisar Piroada Vizinho Iut Vizinho Iut Nervoso Sujoan Nervoso Sujoan Nunca Oh I Jen Jornal Yas Jornal Jos Jornal S mood Eish Eish 좋은 Ugal 좋은 Ugal 좋은 Ugal 좋은 MENGAI Amodo MENGAI Amodo MENGAI Amodo Out Aviso prévio. Tungpo. Oceano. Olyum. Olyum. Me dês? Magnético. Chasok. Magnético. Chasok. Magnético. Chasok. Partida. 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 Jornal. Jornal. Minja. A mudo. Ninguém. A mudo. Alto. Cun soriro. Alto. Cun soriro. Avise prévio. Tôngbo. Avise prévio. Tôngbo. Oceano. Teang. Oceano. Teang. Óleum. Kyrum. Óleum. Kyrum. Medes. Hambon. Medes. Hambon. Magnético. Chasok. Magnético. Chasok. Partida. Partida. Tchagul dita. Partida. Tchagul dita. Endida. Sıkjongada. Endida. Sıkjongada. Endida. Sıkjongada. Endida. Sıkjongada. Milagre 기적 Moderno Hyande Moderno Hyande Moderno Hyande Moderno Hyande 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 깔끔한 perugiento 떠들석한 perugiento 떠들석한 perugiento 떠들석한 perugiento 떠들석한 nada 아무것도 nada 아무것도 nada 아무것도 아무것도 frequentemente 자주 frequentemente 자주 frequentemente 자주 frequentemente 자주 자주 só 유일한 ordem 주문ada em medida milagre moderno 가장 a maioria arrumado perugento 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 떠들썩한 nada 아무것도 nada frequentemente 자주 frequentemente 자주 só 유일한 ordem ordem 주문ada propria 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 개인적인 propria 개인적인 propria 개인적인 pekots pekots jimul saada pekots jimul saada pekots jimul saada dor 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 cotong dor cotong dor cotong par 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 jac palacio kungjan palacio palacio kungjan palacio kungjan perdão 용서ada perdão 용서ada payis 부모 pairisi 부모 payis 부모 payis payis 부모 passar 통과하다 passar 통과하다 passar 통과하다 passar 통과하다 paz 평화 paz 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 평화 perfect 완전한 perfect 완전한 perfect 완전한 완전한 proprio 개인적인 proprio 개인적인 pacotes pacotes 짐을 싸다 pacotes 짐을 싸다 dor 고통 dor 고통 par par palacio 궁전 궁전 부모 부모 passar 통과하다 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 perfeito 완전한 perfect perfect 완전한 Canário Peça peça piloto piloto placa topsy poema ci poema ci poema ci poema ci poema poema Práctica 연습하다 Práctica 연습ada Práctica 연습ada Práctica 연습ada Preferir вы 더 좋아ada Preferir 의 더 좋아ada Preferir 의 더 좋아ada Preferir 을 더 좋아하다. Premium 목표물 Premium 목표물 Premium 목표물 Premium 목표물 Pushar 당기다 Pushar 당기다 Pushar 당기다 Scenarium 그림 Scenarium 그림 Peça 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 조각 Piloto 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 Plaka Topsi Plaka Topsi Plaka Fuiyama Chi Fuiyama Chi Batata Gamza Batata Gamza Pratica 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 Mocpeomul Puxar Tanguida Puxar Tanguida Aluno Duntongja Aluno Duntongja Aluno Duntongja Aluno Duntongja Empurrar Bilda Empurrar Bilda Empurrar Bilda Empurrar Bilda Trimestre 4분의 1 Trimestre 4분의 1 Trimestre 4분의 1 Trimestre 4분의 1 Rápido Paran Rápido Bastante Háju Corrida Corrida Levantar Levantar Ler Ler Registro Quiroc Recusar Coboada Recusar Coboada Recusar Coboada Recusar Coboada Aluno Nuntongja Aluno Nuntongja Empurrar Empurrar Mildar Empurrar Mildar Trimestre Tribestro Temporary 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 Rápido Rápido Páren Rápido Páren 빠른 bastante 아주 corrida 인종 levantar ler registro recusar reparar 수리하다 reparar respeito 존경 respeito 존경 oposto 반대편이 oposto 반대편이 oposto 반대편이 lado lado fora 바깥쪽 lado fora 바깥쪽 과거 amendoi 땅콩 땅콩 amendoi 땅콩 amendoi 땅콩 손 손 손 손 손 손 손 손 Dizcaşka Kčil ir bok kita Dizcaşka Kčil ir bok kita Pçoha Saram Pçoha Saram Pçoha Saram Pçoha Saram Por favor Por favor Por favor Por favor Lagoa Reparar Respeito Oposto Lado fora Baquat쪽 Passado Amendoi Tancong Descasca Descasca Psoa 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 Por favor Por favor Psoa 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 Lagoa Bot Lagoa Bot Agência dos Correios Uchecu Agência dos Correios Uchecu Agência dos Correios Uchecu Agência dos Correios Uchecu Privado Joaquim Players Covid Peguem HAN Private Co Pandora Pan di Payli Rapidamente Payli rapidamente restaurar retorna retorna rico rico rica 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 agência dos correios ucheco agência dos correios ucheco privado privado 개인적인 privado 개인적인 rapidamente 빨리 rapidamente 빨리 restaurar 회복시키다 restaurar 회복시키다 retorna 돌려주다 retorna 돌려주다 rico 부유한 rico 부유한 rocha 바위 rocha 바위 vista 구르다 vista 구르다 rosa 장미 rosa 장미 urussairo 무례한 rosa 무례한 vela 항해하다 vela 항해하다 vela 항해하다 vela 항해하다 소가 장 소가 장 소가 장 소가 장 장 모래 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 그룹 일정 그룹 일정 그룹 일정 그룹 일정 das 料 시 명 Cussar, arranhão. Hálqui da. Segundo. Dulce. Segundo. Dulce. Segundo. Dulce. Parece. Chorampuida. Parece. Chorampuida. Parece. Chorampuida. Parece. Chorampuida. Fraz. Pan결. Fraz. Pan결. Fraz. Pan결. Fraz. Vela. Hangéada. Vela. Hangéada. Solgave. Ján. Solgave. Ján. Areia. More. Areia. More. Salve. Cuada. Salve. Cuada. Hálqui da. Cronograma. Cronograma. Il정. Cronograma. Il정. Il정. Ciência. Cronograma. Cronograma. raus. Cussar, arranhão. Segundo. Dulce. Segundo. Dulce. Parece? Chorampoida. Parece? Chorampoida. Frase. Pangeol. Frase. Pangeol. Servir. Sijung 들다. Servir. Sijung 들다. Servir. Sijung 들다. De várias. Myeongmöte? De várias. Myeongmöte? De várias. Myeongmöte? De várias. Myeongmöte? Deve. Ilkosida. Deve. Ilkosida. Deve. Ilkosida. Forma. Forma. Manderda. Forma. Manderda. Forma. Manderda. Compartilhas. Compartilhar Estante Sampan Brilho Brilho Tiro Paisada Tiro Paisada Tiro Paisada Vasu Paisada Gritar 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 Servir Sejum dir-da Servir Sejum dir-da De várias De várias Deve Ir-co-si-da Deve Ir-co-si-da Forma Mandel-da Forma Mandel-da Compartilhar Dan-da Compartilhar Dan-da Estante Sampan Estante Sampan Brilho Espantilhar Brilho Scale Beguli Do ndem Dir Tru Oxygen Ve-do Desden Demonstrate 227 P верх ya Du Hot Yes Gritar Gritar Exposição Tímido Tímido Silencioso 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 Desde Yuro Desde Yuro Desde Yuro Desde Yuro Señor Ním Señor Ním Señor Ním Señor Ním Sexto Yoesop 번째 Sexto Yoesop 번째 Sexto Yoesop 번째 Sexto Yoesop 번째 Tamanho 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 잠자다 suposição suposição timido silencioso 조용한 silencioso 조용한 desde a 이후로 desde a 이후로 senhor 님 senhor 님 sentar sentar anta sexto 여섯 번째 여섯 번째 tamanho 크기 tamanho 크기 Flar 건너뛰다 Flar 건너뛰다 dormir 잠자다 dormir 잠자다 suave 백그러운 suave 백그러운 suave 백그러운 심각 спир 잠자리 взenda 잠자리 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 Assim Que e a 같이 Solo 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 Ruz Go칠 go칠 an Ruz Go칠 go칠 an Ruz Go칠 go칠 an Ruz Go칠 go칠 an Saku Budae Saku Budae Saku Budae Budae Venda 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 Panme Venda Panme Assustado Gobechilin Assustado Gobechilin Assustado Gobechilin Sétimo Ilgubbenze Sétimo Ilgubbenze Sétimo Ilgubbenze Sétimo Ilgubbenze Ilgubbenze Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Suave gü shops Suave Bêcuro-un Espirrar Zé-te-gui-a-da Espirrar Zé-te-gui-a-da Assim Que-wa-gachi Assim Que-wa-gachi Solo Hık Solo Solo Hık Ruz Go-chil-go-chil-an Ruz Go-chil-go-chil-an Saku Bud-e Saku Bud-e Venda Pah-me Venda Pah-me Assustado Go-be-chil-in Assustado Go-be-chil-in Sétimo Ilgop-bence Ilgop-bence Sétimo Ilgop-bence Alguma coisa Otton got Otton got Alguma coisa Otton got Algum lugas Otton got Otton got Otton got Ottonل got Torlj-Nic Uh, no os lady On the Asidar Schikman Asidar Schikman Asidar Schikman Asidar Schikman Espaço Uju Espaço Uju Espaço Uju Uju Lobo, de té, lobo, de té, lobo, de té, lobo, de té. Discurso, para aqui, discurso, para aqui, discurso, para aqui, discurso, para aqui. Gastar. Donaです da Gastar Donaです da Gastar Donaьте da Aranha Comi Aranha Comi Aranha Comi Aranha Comi espalhar ficar de pé ficar de pé algum lugar em breve em breve azidar espaço espaço lobo lobo discurso discurso gastar 돈 aranha aranha espalhar espalhar estes 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 여전히 estranho 이상한 grave 어리석은 estúpido 어리석은 estúpido 어리석은 estúpido 어리석은 tal 그러한 tal 그러한 tal 그러한 햇빛이 밝은 햇빛이 밝은 햇빛이 밝은 햇빛이 밝은 공급 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 Estranho 이상han Estranho 이상han Grave 치다 Grave 치다 Estúpido 어리석은 Estúpido 어리석은 Tal 그러an 그러한 tal 그러한 ensolarado 햇빛이 밝은 ensolarado 햇빛이 밝은 햇빛이 밝은 Fornissein 공급 Fornissein 공급 Doce 달콤한 달콤한 Doce 달콤한 Balanço 흔들리다 Balanço 흔들리다 Balanço 흔들리다 Balanço 흔들리다 Mesa Table Mesa Table Mesa Table Mesa Table Leva 잡다 Leva 잡다 Leva 잡다 Leva 잡다 Gostu Maselpo da Gostu Maselpo da Gostu Maselpo da Gostu Maselpo da Taxi 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 ensinar contar contar trivel 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 teatro balanço balanço mesa table mesa table leva 잡다 leva 잡다 gosto 맛을 보다 gosto 맛을 보다 택시 ensinar 가르치다 ensinar 가르치다 contar 이야기하다 contar 이야기하다 pode trivel Tudo, ladra-o, tudo, ladra-o, tudo, ladra-o, tudo, pensar, singacada, pensar, singacada, isto, E gott, isto, e gott, isto, e gott, isto, e gott, apesar, biroca dorado, 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 apesar, Através Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Lançar Gravata Lágon Cansado Pígonan Ladra-o Dudu Ladra-o Dudu Pensar Singacada Isto Igot Isto Igot Apesar Pirocadorado Apesar Pirocadorado Através 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 TAI GRAVATA TAI MUITO PEQUENO JAGUN MUITO PEQUENO JAGUN CANSADO PIGONAN CANSADO PIGONAN JUNTOS HAMQUE JUNTOS HAMQUE JUNTOS HAMQUE JUNTOS HAMQUE SUJATE CHEMO SUJATE CHEMO SUJATE CHEMO SUJATE CHEMO VARERS QUIS Swift VARERS QUIS SILDA VARERS QUIS SILDA VARERS QUIS SLDA LAGRIMA CID DA LÁGRIMA CID DA LAGRIMA CID DA Estes 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 Também Estes 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 Cidade Tradicional 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 Viajen 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 Juntos Sujeito Sujeito Sigh Sev다 Lágrima Lágrima Estes Também Também Tour Ciudad Tradicional Viajem Viajem Tesouro Pô-mul Tesouro Pô-mul Tesouro Pô-mul Problema Problema Pô-mul Pô-mul Problema Duas Vezes Tubon Duas Vezes Tubon Guarda-chuva Usan Guarda-chuva Usan Guarda-chuva Usan Guarda-chuva Usan Compreendo Ia-da Compreendo Ia-da Compreendo Ia-da Compreendo Ia-da Ia-da Universidade Te-á-da De-á-da Te-á-da U-niv-cidá-d Te-á-k-yo U-niv-cidá-d 대학교 Shadyap Hula-nan Shadyap Hula-nan Shadyap Hula-nan Shadyap Hula-nan Udil Sê-mo-i-pnin Udil Sê-mo-i-pnin Udil Sê-mo-i-pnin Udil Sê-mo-i-pnin Valioso Gachi-in-n Valioso Gachi-in-n 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 Tesoro Poh-mul Tesoro Poh-mul Problema Problema Guarda-chuva. Usan. Guarda-chuva. Usan. Compreendo. Ieada. Compreendo. Ieada. Universidade. Dehaquio. Universidade. Dehaquio. Chateado. Hula-nan. Chateado. Hula-nan. Util. Sismo-in-nen. Util. Sismo-in-nen. Valioso. Gachi-in-nen. Valioso. Gachi-in-nen. Vários. Gazi-gak-se-ge. Vários. Gazi-gak-se-ge. Vários. Gazi-gak-se-ge. Vários. Gazi-gak-se-ge. Grande. Gazi-gak-se-ge. Grande. Grande. Gazi-gak-se-ge. Gazi-gak-se-ge. Pasta de dentes Visão Aldeia Aldeia Esperar 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 quer ou nada nós uri nós uri nós uri nós uri vestem uri-ta vestem uri-ta vestem uri-ta vestem uri-ta vários gajigakseghe vários gajigakseghe grande guangdean grande guangdean pasta de dentes chiac pasta de dentes chiac visão guanjom 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 aldeia mael mael aldeia mael esperar esperar 기다�ida esperar 기다�ida peri-o 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 wat wanta da quer quer wanta da nós uri 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 Que? Onde? Qual? 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 Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Vai Vai. 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 Halgo시다. Vai. Halgo시다. Sem. Obsi. Sem. Obsi. Sem. Obsi. Maravilha. Dulada. Maravilha. Dulada. Maravilha. Dulada. Maravilha. Dulada. Trabalhos. Il. Trabalhos. Il. Trabalhos. Il. Piu Jovem Que? Que? Onde? 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 Qual? Onde? Onde? Porque? Onde? 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 Vai! Sem! Obsi! Sem! Obsi! Maravilha! Nolada! Maravilha! Nolada! Trabalhos! Il! Trabalhos! Il! Fio! Tólsil! Fio! Tólsil! Jovem! 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 T deliverance! P. O que é isso?